Feliz Ano Novo, adeus ano velho, feliz ano novo a todos, queima de fogos em pingo d'água, a Reveillon 2019, e assim nós damos adeus ao ano de 2018. Feliz Ano Novo, e aí a Reveillon 2019, e aí a Reveillon 2019, e aí a Reveillon 2019, Ah, daqui dá pra ver, ó. Tem o pessoal lá no quiosso dançando, dá pra ver, né? Tá vendo aí, pai? Tá vendo? Sensacional, show pirotécnico em Pimbo d'água. Revelão 2019, virada do ano 2018 pra 2019. Olha que chique. Ó, chuva de estrelas. Aí, a da Valor, a daqui dá pra ver melhor, ok? Nós temos um troço na frente. Eu, hein? Acabou. Gente, gritando, dá pra... Acabou não, amor? Acabou, não vai, né? Acabou-se. Agora acabou, você quer... Acabou-se.